O cara quer trocar mesmo, hein? Peraí! Caralho, tomei mate! Eu achei que ele ia tomar e depois me zaralhar. Que vacilo, velho. Mas eu acho que eu sou burro. O xadrez impacta na gameplay? Sim. O xadrez, ele funciona como um exercício mental, tá ligado? Tipo... Como é que eu posso dizer? Jogando xadrez, você treina o seu cérebro. Não necessariamente você vai aplicar um conceito do xadrez no LoL, mas... Você entendeu? Nossa, eu tô caindo com o GM, hein? Tamo quase. Tamo quase lá. Peraí, pra onde eu faço o PF, hein, será? Abandonei o Chaco, sim. Tô conseguindo subir gelo de Chaco? Os caras nem pingam o que os caras gastaram. Eu, como jungle, tenho a obrigação de adivinhar. E eu nem vi onde o Rumble startou. Meu top morreu, mas acho que faz parte da vida, né? Vou abrir a lente aqui pra ajudar o TF. Vai ter uma Morgana ali. Ah, não, ela tá bot. Bot tá ganhando. Seu Pimp abandonou o Chaco, quem sou eu pra insistir nele? Cara, aproveita que no LoL os caras são burros, velho. No Rhaela aqui, eu tô ficando tiltado de jogar de Chaco, porque ele é muito inferior, velho. Tem jungle melhor, velho. Cair em Kha'Zix é um belo exemplo. Cair em Kha'Zix é um belo exemplo. Vou morrer? Morri. Joguei mal. Podia ter jogado melhor. Joguei meio mal. Bot Diff. Time Diff. Ai, Morgana. Cadê a Morgana? Morgana deu fuga? Eu tava na dúvida se eu fazia Mercury pra Morgana e pro Rumble, mas eu acho que eu vou fazer TAB, velho. Daylon e Zed é foda, né, mano? Zed é foda, né, mano? Xereco. Xereco. Uh, dois segundos, velho O robote, foda-se Vou pegar esse gold? Não Que merda, hein? Ah, vai tomar no cu Zed tinha ult ainda, mano Puta, perdi o Drake Joguei muito mal, velho Eita, aí deu doideira, hein? Soldado Soldei o cara, velho Aí, é triste, hein? Virei Monocásics Tô bem mais feliz Jogo de barata E amasso os noob Ah, velho? Fiz tudo isso pra pegar o Harold E não vou pegar, velho Oi! Pelo menos o Drake, né, família? Já vi o nerf na garra Não, vão nerfar a guerra? Ou já nerfaram? Já virei Monocásics mesmo? Que se foda a garra A gente não quer que eu jogue de chaco E vou contar o meu tijolo Disse para o outro Há um ciumento entre sudoeste Mais uma como transformar o giz em uma cobra É só colocar ele na água Que o giz boia KKKKKKK Melhor Barão? Eu acho o barão legal Red color? Que merda é essa? Cor do meu cabelo? Cor da cabeça Escaração doente, velho É roxa KKKKKKK KKKKK 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 Qual a chance dele ir naquela sombrinha ali? Ih, não foi Porno Morri Ai, como eu Porra, um capo O querido Ainda perdi o DG Vai tomar no cu Fiz merda, hein? Nossa, joguei igual um pão, velho Mano, o Mordor consegue bater no Nexus, velho Quando ele tá na ult, será? Din da... Ed... Opina Fin É Querendo Tchau, tchau.